Salve rapaziada, aqui é mais um gameplay de Assassin's Creed Odyssey Vamos botar o bicho para ir automaticamente para o local da missão Vamos fazer todas as missões possíveis aqui dessa ilha, melhor dizendo Lá estão eles, vou pegar os malarques de surpresa Me soltem! Calada, ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas drachmas de resgate para o Ciclope Ninguém vai me comprar de vocês, são todos pobres Fique quieta, Phoebe Detecção, inimigos irão investigar se notarem você em uma área restrita Agathe se apertando bola Para ficar menos visível, esconda-se na vegetação Possam esconder nesse mato alto Assassinar Assassine inimigos desavisados apertando o triângulo Porém, se seu dano de assassinato não for suficiente para matar o inimigo Você realizará um ataque furtivo e entrará em conflito Não vou deixar o resto desses malarques fugir O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. Phoebe, só tome cuidado. Você está sozinha, já que... Já que meus pais morreram? Tudo bem, eu tenho você. E você me tem e tenho Marcos. Somos sua família, certo? Terá que ser mais forte que isso. Não desiste. Mostra pra ele. Ah, te peguei. De novo, de pé. Sim, padre. Todo o espartano se levanta ao cair. Empunha o bastão. Abra sua postura. Um bom soldado é firme. Isso. Bom. Aproxime-se. Já chega, Nicolau. O sol está se pondo. Hora de comer. Você não acha? Qual será nosso jantar? Hoje nós comeremos o bebê Alexius. E que banquete ele será? Não, ele não. Pode ser eu. Sou uma delícia. Sim, sim. Vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-o na cama. Sim, padre. Cassandra. Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família à glória. Vá. 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 Uma luta com Tavos. Vamos, vamos. Espera aí, aqui tem alguma coisa. Se eu estou enganado, eu tinha pegado alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada no inventário. Dois cinzas, lago sem fundo. Grécia, Cefalônia, vai saltar. Todos nas ilhas acham que esse é o mergulho mais profundo, mas há um lago na costa de Coelada que, segundo rumores, não tem fundo. Se você conseguir mergulhar tão fundo quanto a mulher de mármore, poderá me tomar para si. Acho que é nesse lago aqui, espera aí. É, aqui mesmo. Eu, 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 eu. Então, Vamos lá. Vamos lá. Lago sem fundo concluído. Lago sem fundo. 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 Nenhuma missão aqui. 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 Obrigado por vindo. Bora lá, isso aí vocês estão cobrando dívidas. Olha, atrasei um pouco para pagar. Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros. Não tenho mais nada. O dobro? Isso é um roubo. Foi o que eu disse ao Marcos. Você o conhece, ele é exagerado. Se você pagar, tudo isso vai acabar. Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a uma mercenária ou alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado do ciclope. Do ciclope? Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha, sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te girou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele está fazendo é loucura. Malaca! Mas isso não muda as drachmas que você me deve. Aceite. Quando o ciclope pegar vocês, vocês vão morrer. Eu vou te pagar, mas pare. Tá bem. O dinheiro é seu. Vai embora. Foi um prazer negociar com você, Dúris. Não fale o meu nome. Não quero colocar o ciclope atrás de mim por causa da sua dívida. Eu vou te pagar. É questão de tempo até o ciclope vir atrás de você, Malaca. Ele quer o dinheiro dele. Não pode me dar mais tempo? Quando ele voltar para a Cefalônia, ele vai vir te quebrar assim que atracar se você não pagar. Agora, sejamos razoáveis. Não dá para se esconder para sempre atrás da sua gloriosa Místius, Marcos. Ele vai matar você, a mercenária e aquela pirralha que fica por lá. Claro, não é problema. Eu vou pagar as dracmas. Ótimo. Ou eu venho para ver o ciclope te dando de ração para os bodes. Ah, Cassandra. Eu estou vendo pelo seu sorriso que Dúris pagou suas dracmas. Quem está sorrindo? Acabei de descobrir de onde tirou as dracmas para o vinhedo. Você tem merda na cabeça? Podemos pegar o dinheiro de volta? Não dá? Deve ser possível. Você fez uma promessa idiota, Marcos. Que não dá para cumprir. Achei que você fosse invencível. Talvez eu seja. Mas você não. Ah, sinto falta dos velhos tempos. Lembra? Era tudo tão simples. Você não tinha nada. Jovem e solitária. E eu tinha tudo. E eu te dei o mundo. Tu se balonha na palma da sua mão. Cassandra! Alexios! Tem um palco ali. Que cara bonita. Deixe-te mais. Ah! Não se vê peixes como você todo dia Quer comer? Que tal fazermos um prato? Eu faço algo por você Você faz umas coisinhas pra mim Todos saem ganhando É a melhor oferta que lhe farão Pense bem Espere Cefalônia Que presentão Você não era nada sem o Marcos E olha onde chegamos De uma criança órfão nas ruas A uma Místius com um Cacepre E agora o Ciclope vai levar tudo embora Eu não posso te proteger dele pra sempre Ele vai me matar também Ah, não tenha medo dele Olha só pra você Como eu vou enfrentar ele? Com quais armas? Uma lança enferrujada? Um arco quebrado? Aí está você Se esconder em um templo Não vai te salvar de mim, Marcos Trusila Estava mesmo falando de você Estava? Preciso da madeira, Marcos Esses arcos novos Vão ser o assunto da ilha Não posso fazer nada Com esses bandidos malaks Roubando a madeira Mas é claro Pois eu já estava repassando Os detalhes Pra minha camarada Cassandra Ela já tem um plano Pra cuidar desses bandidos Eu estava indo botar É mentira, mas... Sabe como eu sou Sempre preparada O que eu te falei Ela vai resolver isso Não importa quem seja Alguém tem que estripar esses bandidos Hoje Ideia maravilhosa Eu, porém, vou correr pra casa Cassandra tem uma solução Para o dilema com o Ciclope Fale comigo quando puder Se quiser a sua madeira Vai ter que consertar meu arco antes Costumo só pagar depois do trabalho feito Mas está tudo em passo de lesma Venha comigo Os arcos vão me deixar rica igual cresce Então eles são bons mesmo A guerra está aí Os atenienses precisam de arcos bons Para segurar os espartanos Todos saem ganhando Eu acho Nem é você Mas Devia estar cansada De negocios Você faria uma fortuna na guerra E soube que é uma espatana disfarçada Isso ficou no passado Sou cetaloniana agora Deixe-me ver Prontinho Como novo Esse arco é forte Como o próprio Heracles Experimente Atire sua flecha em um boneco Justo é justo Você vai buscar a madeira? Os bandidos de merda precisam de uma surra Justo é justo Vou resolver o seu problema Finalmente Marcos tem sorte de ter você de bode expiatório Sabe onde os bandidos estão? Não caço pessoas Eu faço arcos Estão pelas montanhas Isso eu sei Eu olharia primeiro no acampamento de lenhadores Tem muitas árvores por aí Por que precisa desse tipo de madeira? Estou trabalhando em um novo tipo de arco É mais flexível Dura mais E os disparos têm mais alcance Só um tipo bem especial de madeira Do alto das montanhas me servirá Vou dar um jeito nos bandidos Espero que dê mesmo E não demore Reclamar não vai fazer o serviço terminar antes Vão matar os bandidos E trazer a porcaria da sua madeira Eu sei que vai Tome o tempo que precisar Confio em você Olha só Eu fiz uma coisa pra você Agora faça algo pra mim Pegue a madeira Eu deveria ser um lunático Pra tentar peitar esse maluco Bora fazer o seguinte rapaziada Temos um pontinho de habilidade Temos um pontinho de habilidade Inventário Inventário Pera aí rapaz Mas que merda Eu acho que eu tenho Só de level 5 Concluída Pele do Phobos Então é isso rapaziada Na próxima gameplay Vamos tentar matar esse merda ali Então nos vemos na próxima Tchau tchau galera Tchau 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 tchau